Nos últimos dias, tem sido compartilhados na internet, pelas redes sociais, muitas fotos e vídeos do acidente do cantor Cristiano Araújo. Foram divulgadas até imagens do corpo de Cristiano sendo preparado para o velório. Uma tremenda falta de respeito. A clínica disse que repudia com veemência o ato dos dois funcionários que de maneira mórbida gravaram e divulgaram tais imagens. De acordo com a clínica, os funcionários assinaram um documento que proíbe que toda e qualquer etapa do trabalho desenvolvido na empresa seja gravado, fotografado e principalmente divulgado. Os dois funcionários foram demitidos por justa causa. É o mínimo, não é gente? É o mínimo. Ao mesmo tempo, uma campanha se espalha na internet e essa campanha sim, o balanço geral apoia. Quer ver? Mostra lá, ó. Diga não à disseminação de conteúdos impróprios. Não faça uso da internet para compartilhar vídeos e fotos que não lhe acrescentam em nada. Lembre-se, você pode ser a próxima vítima. Repito, lembre-se, você pode ser a próxima vítima. Quer compartilhar algo útil? Compartilhe essa foto, essa imagem que inclusive está nas nossas redes sociais, está no Face do Balanço, está no meu Facebook também. Compartilhe isso, até porque tudo o que um cantor mais quer é bombar nas redes sociais, porque isso o aproxima do público e dos fãs e consolida a sua carreira profissional. Mas tudo o que ninguém quer é ter a sua vida ou suas tragédias pessoais expostas de maneira irresponsável e brutal. Até que ponto nossa liberdade de compartilhar o que não nos pertence oscila entre responsabilidade e crueldade? Se as redes sociais estão cheias de piadas sobre o engano de uma apresentadora de TV ao errar o sobrenome do cantor, também estão cheias de compartilhamento de imagens que ninguém que tenha um mínimo de respeito pelo sofrimento alheio seria capaz de passar adiante. Nos tornamos tão insensíveis a ponto de fazer piada com os erros alheios, erros esses que mostram nossa humanidade ao mesmo tempo que a mesma insensibilidade nos faz compartilhar imagens que mostram que nós nos tornamos monstros. De qualquer forma, nós percebemos que o limite entre o hilário e o trágico é cada vez mais tênue, porque atingimos um grau de insensibilidade tão elevado que conseguimos misturar os dois extremos em um mesmo fato. Como disse Alma Nissol, a insensibilidade tecnológica é tão absurda e fria que tem gente postando feliz dia de finados. É assim ó, com essas imagens que devemos lembrar daqueles que nos deixam. São imagens que precisam ser compartilhadas, mas são imagens de alegria, de sorriso, de vida, de talento.